O vereador Paulo Bach foi recebido pelo diretor-geral da Câmara, Antônio Lourenço Leal, e pelo vereador Marcelo Andorfato. Ele percorreu os departamentos da casa e pediu informações sobre a legislação de Arasatuba. E vim aqui buscar recursos para a minha cidade, buscando as leis orgânicas deste município para o meu, que é levar ao desenvolvimento daquele município. Levando para lá o zoológico que a população tanto tem cobrado da minha pessoa naquela cidade. E levar o desenvolvimento para o município de Rosana também. O presidente da Câmara de Rosana elogiou o atendimento recebido dos vereadores e funcionários e interessou-se pelo funcionamento da TV Câmara. Todo o setor foi bem recebido. O setor que eu mais gostei foi o setor da recepção, e do setor de imprensa, que é excelente, está de parabéns. E agradecer também ao diretor da Câmara que atendeu a gente muito gentilmente.